Está começando o Minuto Hortolândia, um giro de notícias para deixar você bem informado. O mês de aniversário de Hortolândia chegou ao fim e hoje vamos conferir como foram as últimas festividades em comemoração aos 32 anos da nossa cidade. No último sábado, a prefeitura reinaugurou o Centro de Referência em Assistência Social do Jardim Primavera, um espaço pensado no atendimento das famílias que mais precisam. Neste local, que foi totalmente revitalizado, as famílias encontram uma série de programas sociais e curso de capacitação profissional. Aproximadamente 1.200 pessoas estiveram presentes e, além de prestigiar a inauguração, puderam aproveitar uma manhã especial com a ação comunitária O Crass é Nosso, com atrações culturais, brinquedos, doações de roupas e diversos outros serviços. E continuando com os eventos que aconteceram no último sábado, vamos falar sobre a ação Troca Sustentável, realizada pela prefeitura para a arrecadação e destinação correta de resíduos eletroeletrônicos por meio da reciclagem. As pessoas que participaram trocaram seu equipamento eletrônico por adubo orgânico. A ação conseguiu recolher quase 700 produtos usados, como pilhas, celulares, carregadores, baterias, cabos USB e muitos outros. A preservação ambiental começa dentro de nossas casas e é o nosso dever direcionar os resíduos de forma correta. No mesmo dia, do outro lado da cidade, continuava o Festival EcoSol. Foram dois dias de festa na Praça Poderosa, no Jardim Rosolém. Cerca de 2.000 pessoas curtiram a festa da Economia Solidária, shows com artistas locais e um grande show com o grupo de samba Demônios da Garoa. A diversão foi garantida para toda a família. E o domingo também começou animado. Com a quarta edição do Vendbike, cerca de mil ciclistas levaram uma onda verde pelas vias de Hortolândia. Com o objetivo de promover a mobilidade ativa e a sustentabilidade, os ciclistas coloriram a paisagem pedalando pelas modernas avenidas, onde as ciclovias são fundamentais para o futuro da cidade. A ação fez parte das comemorações de 32 anos de Hortolândia e do programa Maio Amarelo, por um trânsito mais seguro. E mais eventos aconteceram no domingo. No Centro de Memória, teve a Estação Viola, com muita música sertaneja raiz. No Espaço Esportivo Santa Isabel, a bola rolou na segunda edição do Torneio de Futebol Society Feminino Elas em Campo. E no Parque Irmã Dorothy, teve a grande festa literária da nossa cidade, o Literalendo. O evento reuniu cerca de 8 mil pessoas que puderam desfrutar de apresentações musicais, culturais, praça de alimentação e curtir o show da dupla Palavra Cantada, que encantou adultos e crianças. Investir em educação é garantir um futuro promissor. A segunda começou com inaugurações. O Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil ganhou novo prédio, com espaços mais humanizados, pra atender as crianças e adolescentes com transtornos mentais atendidos pela Rede Municipal de Saúde. E na Praça do Parque Hortolândia, uma quadra poliesportiva foi inaugurada. Além desse equipamento, a quadra de basquete foi revitalizada e os brinquedos do Parque Infantil e a Academia ao Ar Livre foram renovados. A praça está linda! Na terça-feira, dia 30, foi a vez da Vila Real, onde foi inaugurada a canalização de um córrego de um afluente do Ribeirão Jacuba. A Prefeitura realizou no local obra pra recuperar uma área degradada e a transformou em espaço agradável de lazer e convivência, com pista de caminhada, ciclovia, plantio de grama e mudas de árvores às margens da canalização. Uma obra que proporcionará mais dignidade aos moradores dessa região. E vamos finalizar! Vamos falar de Hortolândia cada vez mais iluminada. Agora, quem circula pela região do Jardim Novo Cambuí à noite já encontra o Bosque Nossa Senhora do Perpétuo Socorro todo iluminado. O local recebeu 120 postes com luminárias de LED em todo o seu entorno, o que garante mais segurança aos moradores da região. O Minuto Hortolândia fica por aqui. Pra mais informações, acesse nossas redes sociais. E até a próxima semana!